Bom dia, patriotas! Indo trabalhar e esses dois caminhões gigantes aqui parado. Não sei o que pode representar. Eu sei que tá escrito guerra. Espero que já seja um bom sinal para a gente. Ó, escrito. Não tá totalmente as cores do exército, mas são imensos. Nunca vi esses caminhões aqui no bairro que eu moro. E vamos torcer que seja algo positivo para nós. Bom dia, patriotas! Indo trabalhar e esses dois caminhões gigantes aqui parado. Não sei o que pode representar. Eu sei que tá escrito guerra. Espero que já seja um bom sinal para a gente. Ó, escrito. Não tá totalmente as cores do exército, mas são imensos. Nunca vi esses caminhões aqui no bairro que eu moro. E vamos torcer que seja algo positivo para nós. E vamos lá. Estamos... Estamos...